O trabalho no setor elétrico exige sempre atenção e cuidados redobrados. E não é por menos. Segundo dados do Diese, só no ano de 2010 foram registrados 129 mil acidentes de trabalho no setor elétrico no país, sendo que destes, 315 foram fatais. De acordo com especialistas, treinamento e o cumprimento das normas de segurança são fundamentais para evitar acidentes desse tipo. O maior risco para o profissional do setor elétrico é a eletricidade, a corrente elétrica. Porque existe que esse profissional, além do conhecimento técnico para a execução da sua tarefa, ele conheça os procedimentos de segurança. Ou ele faz segurança ou ele morre. De acordo com o engenheiro eletricista Paulo Eduardo de Grava, ex-coordenador nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, é das empresas o papel de instrução dos funcionários quanto às normas de segurança, bem como a garantia de um ambiente de trabalho seguro. Isso daí cabe às empresas distribuidoras treiná-los adequadamente, equipá-los com equipamento de segurança para propiciar as condições mais favoráveis e adequadas ao desenvolvimento do seu trabalho, evitando, assim, imprevistos e acidentes. Os profissionais que trabalham no setor elétrico também encontram outros riscos, tais como riscos de queda, riscos de atropelamentos, problemas osteomusculares e até riscos de surdez. No entanto, os acidentes com eletricidade não são exclusividades de quem trabalha no ramo. Os casos de acidentes graves entre consumidores são comuns. Esses jamais devem fazer reparos nas instalações elétricas sem o conhecimento. Tem que sempre consultar, que contratar um pessoal, um profissional capacitado. Esse profissional pode buscar uma referência com a própria concessionária. Muitos concessionários têm um cadastro desses profissionais. No caso, um técnico que possa desenvolver esse trabalho. Se o projeto for mais amplo, de uma reforma mais abrangente, ou um projeto inicial da construção como um todo, um engenheiro que possa fazê-lo, voltado à área elétrica, um engenheiro eletricista. E o reparo, a manutenção, situações de menor porte, um técnico em eletricidade pode também resolver a situação. Para saber mais sobre esse e outros temas, acesse o site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ou CONFEA,